Fala pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do É do Reco, hein? Bom, há um tempo atrás eu dei um pulinho lá no Daiso e eu comprei esse mini Lego. Eu gostei, ele ficou com uma aparência bem legal, tipo, isso daqui é de uma escavadeira. E eu pensei, bom, por que não levar para o canal? E eu acabei comprando um e dois. Vou mostrar para vocês como que ele é montado, tudo certinho. E vocês me falam depois o que vocês acharam desses dois itenzinhos que é super baratinho, dá para passar o tempo, para criança também é bem legal, estimula. E é isso, tá bom? Então, bora lá curtir o vídeo! E é isso, tá bom? E é isso, tá bom? E é isso, tá bom? E aí, o que vocês acharam do brinquedinho? Bom, foi bem difícil de montar, mas valeu a pena. Eu particularmente gostei. Ainda mais, ele tem aquelas articulações, né? Que dão um movimento pro brinquedo e tudo. É bem legal pras crianças pra brincar e pra quem gosta também de modelo. Deixar guardado de enfeite, alguma coisinha assim, né? Mas, é isso. Se vocês tiverem mais alguma dica pra dar, do que a gente pode trazer pra vocês, tanto do Reacom, passei essas coisas, tenta comentar aqui no vídeo. E mais uma outra coisa, né? Não esquece daquele like, compartilhar e se inscrever no canal, né? Faz tempo que eu não gravo sozinho, eu tô até um pouco nervoso, né, gente? Mas, é isso. E no decorrer desse próximo mês, a gente vai tentar estar trazendo bastante vídeo pra vocês. Vamos tentar manter sempre nesse ritmo, pra ver se o nosso canal fica melhor. E vocês vão deixando aquele feedback no vídeo, ok? Então, é isso. Até a próxima. Falou. Até mais. Tchau. 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 Tchau.